Alô galera do YouTube, aqui tá falando aqui, aqui é o Ed, estamos no supermercado, chapa de pôr em polêmica, olha aí bro, vai pro trabalho, o que tá fazendo, eu vendo aqui, tô fazendo uma carga pra vocês verem, tá lá, meu irmão, aqui ó, só tá faltando o olho, a escama, tudo é pra o momento final, então, a hora que vocês precisarem da gente é só contratar pelo site www.deparaçao.com.br Vamos ver lá, que é o nosso trabalho, que é um trabalho internacional, feito na hora, não tem nada, errado, só alegria, nós trabalhando animado, é bro? Isso aí galera, é bom aí, minha casa é pepó, família de coração, que tudo é agradável, até a próxima, valeu!